Olá, tudo bem? Hoje é dia de uma resenha de uma linha que ó, já tava louca pra testar e não vou fazer suspense, não vou poupar elogios a essa linha shiitake da Blistratus. Recebi o shampoo, o Elixir spray, a máscara, o condicionador e o finalizador. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Olha esse cabelo! Um minuto da sua atenção para ver esse cabelo. Vamos lá que eu vou contar como foi que eu apliquei e acabar de tecer os meus comentários sobre a linha. Vamos lá! Bom, aqui eu lavei o cabelo com o shampoo. Saí, apliquei o Elixir e fui massageando o produto no cabelo, fazendo uma massagem e tal, enxaguei. Agora, com vocês, eu vou aplicar a máscara. Um pouquinho de cada vez, mecha por mecha. Ponho na mão, espalho e vou aplicando. Vou fazer isso no cabelo todo, mecha por mecha. À medida que for aplicando, vai massageando e enluvando os fios. Esse movimento que eu tô fazendo, ó, de cima pra baixo, repetitivo. E com uma certa pressão, é o enluvamento. Faz isso no cabelo para que o produto penetre mais na fibra, né, no cabelo, dentro do fio de cabelo. E aí, haja maior eficácia do produto. Agora, eu coloco a touca, pra dar uma abafada, abrir as cutículas ainda mais e penetrar mais o produto. E vou deixar cinco minutos. Depois, vou enxaguar, aplicar o condicionador e volto pra aplicar o finalizador aqui junto com vocês. Já enxaguei a máscara, apliquei o condicionador, enxaguei de novo, deixei os dois minutinhos o condicionador agindo. E enxaguei. E agora, vou colocar o finalizador termoprotetor. Esse tanto aqui. Agora, vou secar o cabelo e volto pra falar quais foram as minhas impressões do Kit Tic. E agora, eu vou terminar de falar os motivos pelos quais eu estou amando essa linha. Sem a menor sobra de dúvidas, já é uma das minhas linhas do topo dos preferidos. Vamos então começar com o shampoo. Esse shampoo, ele é perolado. Os shampoos perolados são os mais indicados para os cabelos mistos. De raiz um pouco mais oleosa e o restante seco. Porque ele limpa sem desidratar, que eu falo, sem deixar a raiz tão seca. E consegue hidratar o restante do cabelo, que é mais seco. É um dos melhores shampoos que eu já usei. Eu já falei aqui várias vezes que eu não gosto de shampoo que deixa o ei! Assim, quando a gente acaba de lavar. Eu sei que isso é de cabelo pra cabelo. Depende também do tipo de ativo, dos tipos de componentes que tem na fórmula do produto. No caso, o shampoo. Só que eu, particularmente, prefiro um shampoo que limpa sem deixar a raiz tão seca. Agora, então, vamos para o elixir. Ele deixa o cabelo muito macio e muito sedoso. Ele vem potencializando já o que o shampoo fez. Aplica esse elixir. O cabelo já dá aquela diferença também. Já fica muito mais gostosa a textura. Muito mais sedoso também, depois do elixir. Agora, a máscara. Ela não é daquelas máscaras que deslizam. Que é fácil aplicar no cabelo. Ela penetra e deixa o cabelo mais firme. Deixei no blog. Abri o parênteses aqui. Deixei no blog em qual etapa do cronograma capilar que ela entra. E outra coisa. Se a linha é liberada para a Noilopu. Tá no blog. O link tá nos cards. E tem aqui embaixo também, na descrição do vídeo. E ela não é daquelas que desliza e o cabelo vai ficando muito pastoso, não. A gente sente ela penetrar no fio, mas ela não é daquela que desliza. Ela é mais firme, seca, entre aspas, né? Na hora de enxaguar, aí sim a gente vê o quanto ela é magnífica. Tudo isso, gente, para o meu cabelo, tá? Não sei se vai acontecer a mesma coisa com vocês. Estou aqui falando as minhas impressões. Falando qual o tipo de cabelo que eu tenho. E aí vocês, ao assistirem esse vídeo, levem em consideração isso, as minhas características. Para ver se pode ser parecido com o seu ou não. Para que vocês tenham uma margem de aceito maior ao comprar a linha, ao escolher a linha. Beleza? E como eu estava dizendo na hora que enxágua a máscara, o cabelo já fica todo molinho na sua mão. A água vai passando e você vai sentindo aquele fio muito sedoso. Gente, eu, sério, eu estou encantada com essa linha. Aí, depois da máscara, o condicionador que tem pH 3,5, ou seja, ele ajuda a deixar o cabelo com mais brilho, as cutículas todas fechadas. E aí eu deixo 2 minutos. Deixei 2 minutos mais ou menos no cabelo. Um pouquinho, massageei, deixei agir um pouquinho. E depois, enxaguei. Depois de enxaguar, aí eu termino com o protetor térmico e finalizador. Que eu senti muito mais penteabilidade. Não embaraça e deixe o cabelo leve. Só lembrando a vocês que lá no blog tem o restante dessa resenha, com quais ativos toda a linha tem, como esses ativos atuam nos fios, se a linha é liberada para no ilopu e qual etapa do cronograma capilar que ela se encaixa. E olha só o aspecto do cabelo depois de seco. Hoje eu não fiz babyliss. Isso aqui é só quando a gente pega as mexinhas e vai fazendo assim e prende com grampo. Deixei uma hora mais ou menos e soltei e ficou assim. Olha só mais um pouquinho do estado do cabelo, do brilho que ele tá. Ele tá macio, fica sedoso. Olha só aqui atrás também como que ele fica soltinho e muito, muito com uma textura, gente, deliciosa. E um perfume indescritível de bom. E se você gostou desse vídeo de hoje, deixa o like, comenta e compartilha com as amigas que gostam de um tratamento top pro cabelo. Se não é ainda inscrita no canal, inscreva-se. É só clicar aqui embaixo no cantinho da tela e ativar as notificações pra não perder nada. Pra quem já faz parte aqui do blog, meu muito, muito obrigada por escolherem estar aqui comigo. Beijo pra todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!